A CIDADE NO BRASIL Deus convida pecadores, isso é mais do que verdade Deus convida pecadores, isso é mais do que verdade É o Senhor que nos envia a dizer a toda gente É vocês que estão ouvindo o seu chamado insistente Vem ao mundo todo mundo, quem por mal foi humilhado Em Jesus tudo está feito, tudo nele é consumado Vem a quem é oprimido, por maldade ou pecado Quem não sabe sem alento, vive aflito e isolado Pois o povo desprezado, cego mão que a terra não viu São bem-vindos acolhidos e tem paz em Jesus Cristo A mensagem é divina, hoje Deus foi recebida Sempre nova e restaurada, quem é Cristo vem de mim Se o amor de Jesus Cristo nos promove e nos constrange Valeu tudo até a morte de quem deu o seu próprio sangue Valeu tudo até a morte de quem deu o seu próprio sangue Valeu tudo até a morte de quem deu o seu sangue Vem ao mundo todo Viveremos para aquele que morreu por todo o mundo